Meus amigos, o ano que vem, se nós elegemos o presidente Bolsonaro este ano, e com a graça de Deus nós iremos, no primeiro turno inclusive, o presidente vai poder indicar dois novos ministros para o STF, por ocasião da aposentadoria compulsória do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Rosa Weber. Bom, o ministro Ricardo Lewandowski será o próximo a se aposentar, mas parece que ele não podia sair sem deixar uma espécie de presentinho pra gente, né? Acompanhe aqui comigo essa matéria. Limpinho, Lewandowski encerra a última ação contra Lula. Pois é, dá pra acreditar num negócio desse? Com a decisão, o ex-presidiário praticamente implode o último dos 20 processos que corriam contra ele na justiça por acusações de corrupção. Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, suspendeu quarta a última ação penal que tramitava contra Lula na justiça na esteira de investigações da Lava Jato. A ação penal sobre corrupção e tráfico de influência de Lula na compra de caças Gripen para a aeronáutica era o filhote da Lava Jato que ainda resistia na justiça federal em Brasília. Com a decisão, o caso fica praticamente morto. Que beleza, hein? O caso estava há mais de seis meses nas mãos do juiz Frederico Botelho da décima vara federal de Brasília, aguardando a análise de um recurso da defesa de Lula que solicitava o arquivamento definitivo da ação. Pois é, se não bastasse todo o malabarismo jurídico protagonizado pelo ministro Edson Fachin, que praticamente cancelou as condenações do ex-presidiário na vara federal de Curitiba, passando elas para a vara de Brasília, agora nós temos mais uma decisão que beneficia esse bandido. Pessoal, isso para mim mostra o desespero do sistema. E quando eu falo sistema, pessoal, são todos aqueles entidades, instituições, pessoas, empresas que querem a saída do presidente Bolsonaro. E que trabalham intensamente para a não reeleição dele. Porque o sistema se alimenta de dinheiro público. E quando o presidente Bolsonaro foi eleito, acabou, fechou a torneira de dinheiro público. Então, todo o sistema que funcionava de maneira harmônica no passado, agora trabalha contra ele. Trabalha para derrubar e impedir a sua reeleição. E ao meu ver, em tese, essa decisão corrobora com o que eu estou falando. No sentido de que o sistema quer alavancar a imagem do ex-presidiário para colocá-lo de volta ao poder e assim voltar a alimentar o sistema. Eles sabem que se o presidente Bolsonaro for reeleito, o sistema vai desabar de vez. E é nossa missão garantir que isso aconteça. Tanto que o presidente Bolsonaro seja reeleito no primeiro turno. E que o sistema, de fato, desabe. Deixe de existir. E a gente, de fato, possa ter a prosperidade que a nossa nação tanto precisa. E por isso nós precisamos trabalhar ativamente para a reeleição do presidente Bolsonaro e para a eleição de uma boa base para compor o seu governo. Porque assim a gente vai aprovar as medidas que o nosso Brasil tanto precisa. E nesse sentido, como eu já falei em outros vídeos, eu estou elaborando uma lista com bons nomes em todos os estados que sejam verdadeiramente alinhados com o presidente Bolsonaro e que vão poder nos ajudar nessa mudança. Então, compartilhe sempre os vídeos, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, deixe o seu like, fiquem com Deus e até a próxima.